O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou há poucos instantes que foi homologada a deneração premiada do ex-policial militar Rony Lessa. Segundo o ministro, essa colaboração premiada ocorre em segredo de justiça, mas traz elementos para a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. Vamos assistir a um trecho da fala do... Do ministro? Ministro não, né? Hoje ele é ministro. Ministro da Justiça. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ministro da Justiça. O ministro de Moraes, em que ele confirma todos os termos da colaboração premiada. Esta colaboração premiada, que obviamente tramita em segredo de justiça, e este ministro não teve acesso a ela, como é evidente, mas nós sabemos que esta colaboração, a colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. O processo segue em segredo de justiça, como todos sabem, está agora nas competentes mãos do ministro Alexandre do Moraes, que dará seguimento a esse processo e certamente, dentro em breve, teremos os resultados daquilo que foi apurado pela competentíssima ação da Polícia Federal. Olha, quando ele fala que este ministro não teve acesso, é ele, o Ricardo Lewandowski. Vale lembrar que essa delação do ex-policial militar, Rony Lessa, foi aquela que teria acusado o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, como um dos mandantes do atentado que matou a vereadora e seu motorista. As informações foram divulgadas pelo Intercept Brasil, mas não confirmadas pela Polícia Federal. A vereadora e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros no Rio de Janeiro em março de 2018. A gente tem a hipótese, então, de que alguém com furo no Supremo Tribunal Federal, um deputado ou um senador, ou está também como um mandante, ou aparece como um mandante, ou atuou para a obstrução, tinha interesse para obstruir as investigações. Eu não posso também deixar de apontar que não é normal um ministro da Justiça chamar uma coletiva para dar uma coletiva sobre uma delação premiada. Eu também acabei, eu não vou dizer, mas você também, ouvinte, sabe de qual deputado ou senador eles estão falando. Não é. Eles estão falando. Eu não consigo conceber como normal um ministro da Justiça convocar a imprensa para dizer que há uma delação premiada, por si só, impede ele de falar. Ele não tem nada, ele não tem que estar falando. Ele não tem que estar... Que jornalista é público porque teve acesso, mas o ministro da Justiça convocar a imprensa para dizer que o Supremo... Homologou, mas tem segredo. Mas ele não devia fazer isso. Isso não é normal. Mas, enfim, os tempos são outros. Tempo maluco. Então, vamos lá. E aí E aí E aí